E aí galera, aqui é o Caio e hoje eu tá ensinando como vocês podem enviar torpedos gratuito para celular. Primeiro vocês vão entrar nesse site aqui ó, calma aí, www.torpedogratuito.com Eu deixei ele aberto aqui pra ficar mais fácil e nada. Vocês vão cair direto nessa página né, aí em dados do destinatário, nesses primeiros espaços vocês vão colocar o DVD do celular. No caso é de São Paulo, então é 11. Aí o número, eu vou colocar qualquer número, mas que seja da Oi. Pronto. Em operadora, aqui é a Oi. E seu nome, eu vou colocar qualquer babê aqui né. XXTest. Eu vou colocar aqui ó. Tô pegando tua mulher, seu porra. Opa. Nossa, eu não gosto de jogar com esses malucos aqui. Aí aqui embaixo você vai colocar o código. E clica em enviar torpedos. Aí aqui ó. Torpedo enviado, enviado com sucesso. Aí se você quiser enviar o torpedos, só você clicar aqui ó. E também vem aqui no meu blog. Davius-hackers.blogspot.com Deixa eu mostrar o site aqui pra vocês aqui ó. Então é o nosso site. Depois aqui também dá ajuda de vocês pra colocarem, tipo, os programas que vocês querem aqui. Também se inscrevam aí na nossa comunidade, só clicar nessa imagem aqui ó. E também eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Falou gente, qualquer dúvida aí é só postar em seus comentários e também avaliem meu vídeo. Falou.